Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva aqui no canal de Fogo com muitas informações sobre o Botafogo. Esse vídeo era para sair ontem, né? Mas ontem teve tanta situação relacionada ao Botafogo que o vídeo vai sair hoje. Na Botafogo TV, o Rafael falou sobre tudo que está vivendo nesses primeiros meses de Botafogo. Falou também se ele tivesse a oportunidade de trazer o Cristiano Ronaldo. Ele faria isso. Lembrando que o Cristiano Ronaldo é fã do futebol brasileiro. É um jogador que, para mim, é um dos melhores de todos os tempos. Pelé e Cristiano Ronaldo, para mim, o maior que eu vi jogar. E eu sei que isso é polêmico, mas acho que onde ele chega, ele entrega resultado. Ele se adapta ao time. Ele é artilheiro e independente de qual país ele vai. Então, é um cara que eu admiro muito, o Cristiano Ronaldo. E o irmão dele, o Fábio, respondeu lá na sua página sobre voltar ao Botafogo. Falou, e aí, Fábio, quando você vai voltar para o Botafogo? E ele respondeu, espero voltar para o Botafogo, espero voltar para o Botafogo no ano que vem, 2022. Daí, eu fui curioso, porque eu não acompanho muito o campeonato francês dos outros times. Eu acompanho mais o Paris Saint-Germain. E aí, ele falou, eu fui ver se ele era titular no Nantes, né? Onde ele falou, ah, venci, a equipe do Nantes venceu, o Botafogo venceu, um final de semana perfeito. Então, eu fui lá verificar se ele era titular. E ele é titular do time do Nantes que joga a primeira divisão. Então, não é um jogador que é reserva, que está na Europa a passeio, só ganhando dinheiro. E não, ele é titular na sua equipe. Então, é muito bom saber que existem jogadores que ainda têm identificação com o clube, com o seu clube de coração. A gente sabe que o dinheiro é importante, muito importante. Mas, cara, chega uma hora que você já ganhou o máximo de dinheiro. Você tem muito dinheiro na conta que dá para cinco gerações. Mas você ainda pensa em dinheiro e não pensa em ser feliz. Hoje eu vejo o Rafael, hoje eu vejo o Fábio, eu vejo jogadores que conseguiram sua independência financeira e quer ser feliz. Quer vivenciar o momento de jogar com a camisa do seu time de coração, do time onde tudo aconteceu. Então, muito feliz em ver esse sonho do Rafael e futuramente o do Fábio também. Quero saber de vocês o que vocês acham destes jogadores, estão com a expectativa alta. Sei que tem Marcelo aí também nessa jogada, que é torcedor do Botafogo. Quero saber o que você está vivendo, torcedor alvinegro, com esse momento que o Botafogo vive dentro e fora de campo. E esses jogadores que se declaram apaixonados aí pelo clube. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Se inscreva, me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então, se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram. Muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo aí pelo canal. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora, porque a prioridade é deixar a galera alvinegro informada. Valeu, galera! Quinta-feira tem jogo. Qualquer novidade a gente está aqui, sempre cobrindo o Botafogo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Valeu! Abraço, galera! Fui! Um beijão no coração.